Alô você, Maru vivendo no mundo, eu sou Maru, está entrando agora no canal, meu nome é Maru e com Maru Pernambuco para o mundo, eu tenho dois canais principais, dois, Maru Bebidas Brasil todo domingo de manhã eu falo sobre bebidas, todo domingo de manhã eu fico na bebida, certo? e o segundo canal, o principal é Maru Vivendo no Mundo, olha você, é esse canal que você está vendo Maru Vivendo no Mundo, olha você, Maru Vivendo no Mundo, está saindo aqui da minha casa, meu poçante aqui na frente da casa meu poçante aqui em cima da frente da casa, e aqui é o milho de casamento aqui em Pernambuco esse vizinho aqui, Mayra está ali na verde, a minha colega da Pernambuco vem nos ajudar também e aqui está meu poçante, e aqui é a minha rua, estamos agora indo direto para o Forte Orange vamos direto para o Forte Orange, alô você, Maru Vivendo no Mundo agora mesmo, tudo certo com a cidade desse, é Maru Vivendo no Mundo bora companheiro, sim senhores, vamos caminhar, vou lá no Pato Dudu agora para fechar a filmagem da caminhada do Forte eu moro aqui, a gente mora com a Maria do Carmo Menezes, Maria do Carmo Menezes, rua Maria do Carmo Menezes eu moro aqui nessa rua, e aqui é a rua, Maria do Carmo Menezes, aqui é a casa do ex-prefeito aqui da cidade eu moro com a Maria do Carmo Menezes, esse que correu aqui vamos agora até o Batu Dudu, até o Batu Dudu, a caminhada do Forte Orange, a caminhada do Forte Orange vamos até o Batu Dudu, certo, o Batu Dudu é a primeira fumaque até o Batu Dudu por aqui a gente vai para Jaguaribe, Jaguaribe, ali vai para o Pilar, Pilar, Pilar não tem uma peça de evento aqui e aqui é a minha rua, né, eu vou entrar por ali, Lua Bar, Lua Bar, vou até a Bar Dudu a entrada do Batu Dudu, do Lua Bar, né vamos agora a gente vai começar uma praia que é Pilar de Pilar e Quatro Cantos Pilar de Quatro Cantos Alô você, é o Maru, vivendo no Parque dos Camatos também tem um canal que a gente procura a flor na praia, que chama-se Tesouro do Mar do Brasil, Pilar do Brasil a gente procura a flor na praia, né vamos, sabe que tem uma vez aqui bloqueia o apartamento, venderam um apartamento aqui muito bom não tem se até razão, mas tinha nem jeito que eu compro fazer o clipe esse dia será o dia da minha bota, esse dia que chegará o que eles quiserem Bar, Luar, Lua Bar aqui é, tem o Pilar, o Pilar é ali, lá, o Pilar e aqui é Quatro Cantos, Quatro Cantos, né as barquinhas ali, Quatro Cantos estamos lá caminhando até o mar do voo caminhando para o foro vocês vão ver que eu vou até o mar do voo e aqui é a realidade aqui é entre Quatro Cantos e o Pilar aqui tem uma coisa muito interessante ajuda a preservar leve seu lixo para cá, preserva e aí e aí e aí e aí Forte Orange, o limite é Forte Orange olha você, Maru, vivendo no mundo você, Maru, vivendo no mundo Isso aqui é o canal do Pilar Geralmente quando o canal é no inverno que tudo joga água aqui fora Aí que aquele canal polui um pouquinho aqui a área Mas depois isso polui Canal do Pilar Logo após aqui esse prédio é a Praça do Pilar A Praça do Pilar Sargaça como sempre aqui na ilha de Itamaracá Estamos indo para o Damino Forte Oranjo Região do Pilar O Pilar tem colônia dos pescadores aqui O Pilar tem colônia dos pescadores E aí Itamaracá Verão 2023 Caminhada até o Forte Oranjo E aí 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 Itamaracá Verão 2023 Caminhada até o Forte Oranjo E aí E aí E aí E aí Itamaracá, verão 2003 Caminhada até o Porto Orange, vai ser a primeira parte a caminhada até o Porto Orange Se você está chegando agora no canal, Maru vivendo no Mundo, Maru vivendo no Mundo, aqui na ilha de Itamaracá Maru vivendo no Mundo, na ilha de Itamaracá Alô você, Maru vivendo no Mundo Vamos, você vai ver agora, nós iremos até o Porto Orange, caminhando até o Porto Orange Para levar até vocês no canal Maru vivendo no Mundo Temos também o canal Maru Bebidas Brasil Vamos buscar nós lá Patricipe Mundo Mundo Se inscreva. 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 Se inscreva.